Música Olá amigos e amigas, bem-vindos. Hoje, quando acordei, fiz a minha oração de agradecimento. Fiquei pensando nessa dádiva, que é o corpo humano. Me lembrei daquela célebre frase, Mente-sã, corpo-são. Agradeci a saúde, a possibilidade de mais um dia, e me recordei da força do pensamento, o quanto ainda nós desconhecemos, e talvez por isso nós não conseguimos controlar essa força criadora. E aí veio à mente de Inopino um texto do Espírito Irmão X, que está lá no capítulo 4 da obra Cartas e Crônicas, que foi editado a Francisco Cândido Xavier, e o título é bem interessante, chama Treino para a Morte. Naquela ocasião, alguém perguntou para o irmão X qual foi a sua primeira impressão. E ali, nessa bela comunicação, ele fala que o seu tormento número 1, e essa frase me impactou muito, daí eu até modifiquei a minha maneira de encarar a alimentação, que é, segundo o ponto de vista de Irmão X, o cemitério que nós trazemos na barriga. Isso me impactou bastante. Mas, nessa bela comunicação, esse grande Espírito, ele também fala de outras coisas. Ele fala sobre o abuso do fumo, das bebidas, dos narcóticos, do sexo, entre outros tantos assuntos. E é fascinante notar como essas comunicações, e principalmente dos Espíritos Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos, que é o mesmo Espírito Irmão X, além de outros tantos que se encaixam umas às outras com nuances característicos. E, da minha parte, eu considero que André Luiz, de um lado, se reporta à parte científica, aos aspectos científicos do mundo espiritual, do mundo material, dessa relação entre os dois mundos. Humberto de Campos já se refere bem mais ao aspecto sociológico do relacionamento. Emmanuel, por sua vez, encara os aspectos religiosos e também o filosófico. Mas, de nenhuma maneira, esses Espíritos deixam de tratar de outros temas. E eles o fazem com muita segurança e muita tranquilidade. Por isso, também não tive como não refletir sobre os capítulos 34 e 35 da obra Conduta Espírita, ditada por André Luiz, ao médium Valdo Vieira, como vocês já sabem, Perante o Corpo, que é o título do capítulo 34 da obra Conduta Espírita. Nós vamos verificar as advertências do benfeitor espiritual com relação aos cuidados com a higiene pessoal, com a não ingestão dos tóxicos, narcóticos, alcoólicos, enfim, todas as drogas de quaisquer natureza, porque elas são maneiras de praticar o suicídio voluntário e, da mesma forma, lento. Os alimentos, ah, os alimentos, André Luiz também não deixa por menos e aconselha evitar comer em excesso, ingerir condimentos recitantes sistematicamente, incluindo aí a pressa que temos para nos alimentar acompanhada pela ausência de serenidade. Não se pode esquecer ainda que outra forma peculiar de suicídio voluntário é a ingestão de alimentos em excesso. Por outro lado, o ar livre, a água pura, o sol, a vestimenta com decência, a limpeza, são maneiras de nutrir o corpo e a alma a fim de que seja garantido o equilíbrio e o bem-estar. Alguém também poderá dizer que há um fanatismo e um fundamentalismo quando André Luiz aconselha a questão referente à vestimenta. Todavia, como o pensamento é força criadora e vivemos ainda, em meio a seres primitivos, vários degraus evolutivos se encontram para experiências diversas. Portanto, cautela com as próprias ações é, sem dúvida, um bom conselho. Mas o livro do benfeitor espiritual inicia com sua declaração de respeito ao livre-arbítrio e que a obra se constitui em lembretes e não em voz de comando. Ao final deste capítulo 34, André Luiz nos recorda que, na terra, cada espírito recebe o corpo que precisa. Portanto, desprezá-lo, por mais torturado que seja, é rebeldia infundada. Quanto às doenças, o nosso proceder se inicia com a recordação de que são provas necessárias para o ser. E o capítulo 35 nos convida à confiança, à fé, ao bom senso e à razão. E é aí que o benfeitor espiritual vai nos dizer, resumidamente, o seguinte. Para toda cura, o medicamento exige dosagem certa. O pensamento é uma força que tanto elabora quanto extingue muitos distúrbios orgânicos e psíquicos. A intensidade do sofrimento varia conforme a confiança em Deus. A medicina humana é composta por missionários e obreiros que não devem ser preteridos por médicos desencarnados. E é assim que André Luiz vai nos ensinar, conjugando esses dois capítulos. A doença pertinaz é um mecanismo de purificação da alma e, assim como a intensidade da febre medida pelo termômetro, a da fé medida pela enfermidade. Em ambos os casos, seja na plena saúde do vaso físico, quanto na enfermidade do mesmo, as nossas atitudes devem voltar-se ao Criador. Então é isso, pessoal. Essa foi a reflexão que iniciou o nosso dia. Deixo para vocês as remissões do Evangelho, feita pelo querido amigo André Luiz. Um abraço. 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 Um abraço.